Bem-vindos à GC Vision. É uma empresa especializada em smart, em produtos tecnológicos, basicamente smart TVs, whiteboard e outras funções. Deixa-me mostrar como é que é. Temos aqui a certificação toda da GC Vision, já com vários prémios, estamos aqui a ver que é certificado da ISO, segurança de garantia e tudo muito mais. Venham daí ver o resto. Com a vária gama de whiteboards, no qual temos várias aplicações, podemos fazer várias coisas. Como pode ver, aqui é o tamanho mais pequeno, é o de 55 pulgadas, podemos escrever e ver a gama deste lado. E o outro lado, temos aqui 75 pulgadas, como vocês podem ver, também pode fazer várias funções. Aqui é a mão. Basicamente é o pulgador integrado. Este aqui não tem câmera, mas com tudo é muito bom para fazer projeções. Tem uma ligação Wi-Fi, temos aqui o whiteboard de 25 pulgadas, este que já inclui o ecrã e sistema de áudio. Também é o Android 11, podemos fazer várias funções. É um webboard que podemos dividir no ecrã. Do lado, podemos fazer isto, não é? Obrigado, meu irmão Misericiana, que sou eu neste caso. É um produto que queremos fazer contigo. Em Europa tenha bastante sucesso, mas tem várias funções. Desde a pesquisa, podem ver filmes, fazer PowerPoint, fazer um monte de coisas. A seguir, passamos para o D90. Este aqui é o outro modelo, com o Android 13. Já com o câmbio bem incorporado, com o sistema de áudio. Aqui com múltiplas funções. É um whiteboard HD. Não podem ver. Já aqui, podemos ver que se podem fazer várias várias coisas, não é? Com tudo. Também temos várias funções. Dependendo do que a gente quer fazer, fazemos várias, por exemplo, recording, videoconferências, portanto, tudo aqui a montar. Depois que temos aqui, é uma tela digital. Eu não sei bem que isso faz, mas, isto aqui, principalmente, também é para escrever. É um quadro imunível. Não podem ver. O tamanho é fino. Ok? É tudo produzido pela gente do Silvija. Ok? Depois temos aqui, o whiteboard perfeito para ações de aula. Como podem ver, é um 3 em 1 em que aquilo que o o professor está a escrever aqui deste lado, pode ser visto aqui deste lado. E aqui, também, ele tem a hipótese de fazer várias coisas que estão a ver aqui. Isto é o ideal para salas de aula. Já está a ser um dos países ou mercados mais associados. Este tipo de whiteboards são constituções. Mas, também, claro, é o mercado americano. E tem várias, várias, várias funções. E depois temos aqui, este que eu acho muito engraçado, que é movível. Nós vamos amanhã fazer apreendações da baica. Vamos simular o telefone. Então, aqui, pode ser perfeito para, então, usarmos como telefone. Também, com várias funções. E, como podem ver, é Full HD. Ok? Então, tivemos aqui, isto. Também, temos aqui a pen. Temos aqui a pen. Ok? Com uma tecnologia nova. Ok? Em que, nem é preciso encostar. Só um bocado ele já dá o acessão. Ok? Eu também acho muito engraçado, que é este aqui, que nos permite fazer várias coisas. Isto aqui, é bom para ativar, fazer publicidade em eventos, em filmes, em termos de e, por exemplo, tudo. Tudo, também, como disse, vejam como é que a tecnologia para uma maneira rápida. Ok? E podemos registrar, como quisemos. Ok? E podemos caminhar ao longo do evento, fazendo a publicidade. Ok? Colocando aqui, você alinhando nós. É perfeito para levarmos os eventos, os eventos. É um produto que eu acho que, também, vão contar, como é que é esse. Ah, além disso, temos outras soluções. Vêm muito de outras soluções. Temos aqui, por exemplo, uma pornópia. Isto aqui é muito engraçado, porque todos, para os, para os, 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 os influencers. Fazem muito lives, por aqui, com a luz. Deixa eu ver também que eu liguei isto, não sei como é que se liga, tem mais. Pronto. Vais aqui. Ao fazer o momento em que vais, façando o que vai, aqui, consegues ver. Vêm aqui a luz, para dar uma iluminação boa. E aí, se veja. Temos aqui, um foco. 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 Um Obrigado por nos receber e até já! Apenas temos este, com este tamanho enorme, ok? Ele é quase o meu acertado do meu torno, ok? O tamanho é super fino, ok? E bom para fazer velocidades. Depois temos outros modelos também aqui atrás, todos fixos. Vamos tratar de usar o mesmo. Depois temos aqui esta box, que é uma box muito usada para empresas que querem fazer a surpresa sustentos, em que põe o produto lá dentro e depois aqui conseguem projetar qualquer tipo de informação que o apelente precisa. Depois temos aqui, como não sabemos, os alogamos, as bem-vindas alogamos, ok? No qual, colocamos várias coisas. Esta aqui é o que é perfeito. Temos também outros modelos de fecho por dentro, onde, por exemplo, para lojas, segmentares, restaurantes, é perfeito. Temos aqui um display, usado em 1.8 centros policiais. Lembra-se de direções policiais, onde as pessoas querem saber a direção. Antigamente eram fixos, mas hoje em dia são diferentes. Ou seja, o cliente ou o slide consegue saber onde está a fazer e assim. Depois, temos este tipo de display também, a restação da parede, ao longo daquilo de serviços aí na China são muito produtos, poucas empresas, restaurantes, hotéis, acessões policiais, e atividades inclusive, que têm a transformação de morador, onde estes estudos de display, portam-se a muita felicidade.